Boa tarde a todos, solicito por gentileza que fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Podem sentar-se. Dando início aos trabalhos, declaro aberta a tribuna livre desta tarde. Informamos ao plenário que a tribuna livre terá duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em duas partes, sendo a primeira de até 1 hora destinada à população e a segunda de até 30 minutos a vereadores. Os representantes da comunidade, cujas inscrições foram protocoladas na Secretaria da Câmara, terão direito ao uso da palavra por 15 minutos cada um. São os senhores Roberto Monteiro e Fabiano Brás Silva. O orador, ao utilizar a tribuna, deverá se ater ao assunto a ser abordado, não sendo permitidos outros temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição. O vereador que for citado ou ofendido, eventualmente, se for citado, no ato poderá se inscrever para falar no tempo reservado aos vereadores. Se o vereador utilizar a tribuna, seu tempo máximo será de 10 minutos. Os demais vereadores presentes, se desejarem, terão a palavra por 5 minutos. Passo a palavra ao primeiro representante da comunidade inscrito, senhor Roberto Monteiro, que abordará os temas instalação de radares e abandono da cidade e que tem 15 minutos à sua disposição. Obrigado. O meu abraço a todos os presentes, cumprimento o presidente em exercício, Júnior Feffin. E Júnior, já vi hoje, Júnior, três emendas do vereador Feffin, falo aqui para a comunidade que está assistindo, que infelizmente a gente sempre espera mais da sociedade em função até do assunto de hoje, o abandono da cidade e os radares, mas é difícil mobilizar o pessoal, a reclamação sem ação, básica. Vereador Feffin, o senhor teve três emendas, uma de R$ 100 mil para a CC, crianças e adultos com câncer, R$ 100 mil para a PAI, crianças especiais e R$ 50 mil para o educandário Bento de Abreu, as três vetadas pelo prefeito Daniel Alonso. A minha conclusão é a seguinte, ele coloca as três instituições abaixo dos problemas políticos, dos problemas partidários. Ele não consegue colocar a PAI, a CC e o educandário acima das desavenças partidárias. Meus parabéns pela tentativa, pela intenção, que é o que valeu. Quero cumprimentar o Eduardo também, que está ausente, que eu faço aqui uma reflexão. Vocês imaginem, nós temos 13 vereadores, 11 da situação e 2 da oposição, Feff e Eduardo. A presidência da Câmara está com o Eduardo. Você imagina se o Eduardo, se o prefeito Daniel Alonso ainda tem a presidência da Câmara. Está ruim, está horrível, mas poderia ser pior, Ronaldo. Cumprimentar também o ex-prefeito, três vezes prefeito, cinco vezes deputado, vereador, quase 50 anos de vida pública. Prazer tê-lo aqui, camarinha, prazer tê-lo aqui, nessa luta que nós estamos aí, sempre, sempre procurando o melhor para Marília. A nossa causa é Marília. Vamos lá, então. A cidade é um organismo vivo, em constante transformação, assim como o corpo humano. Vou dar uma acelerada. Precisa de cuidados diários. O poeta Ivo Ledo tem um pensamento espetacular, Feff, vereador Feff. Uma casa é muito pouco para um homem. A sua verdadeira casa é a cidade. A gente sai de casa, já está na cidade. A cidade tem que ser cuidada. A nossa querida Marília Bonita está completamente abandonada. Marília já teve 33 prefeitos. Eu fui vereador, presidente por quatro anos da Comissão de Registro Histórico de Marília. Conheço, João, a trajetória de cada prefeito, fora os prefeitos tampões. Eu posso dizer com propriedade, Daniel Alonso é o pior prefeito da história de Marília. Mas tem coisa pior, tem coisa pior. Como ser humano, como homem, também é cruel, é ruim. É deplorável, cruel, impiedoso, insensível, frio, calculista. Ele só deu uma balançada, Camarinha, nessa concessão do DAI. Ele perdeu a frieza dele, tanto que o juiz percebeu. O que o juiz falou? Falou que ele está desesperado, está com muita pressa. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. 2,7 bilhões de reais, 35 anos de concessão e irregularidades constantes, várias irregularidades no processo de concessão. Eu já tenho que agradecer o juiz em função dessa parada aí. Bom, tem uma coisa que o Daniel Alonso é bom, Ronaldo Medeiros. Bom de negócios, negócios, negócios de implantação de empreendimentos verticais, horizontais, com meia dúzia de milionários da cidade. Ela é ótima, ela é ótima. Vamos lá. A minha mãe, você conheceu, Camarinha? Meus pais me ensinaram a ser generoso, caridoso, ser idealista, ter espírito público, etc. O Daniel é desprovido de tudo isso. O que prova isso ultimamente é o que ele está fazendo com o atletismo de Marília e com o esquilo. Aí fala, é, mas é o Gastão, é o secretário. Nada disso, não tem nada de secretário. Quem nomeia secretário é o prefeito. O vereador esteve aqui na tribuna semana passada, falou de uma tal de professora Renata lá que está aprontando a educação, uma inquisição, uma inquisidora, está perseguindo lá na educação. A Renata não é ninguém na fita. O prefeito tem que tomar a providência. Mas como ele não é generoso, ele é calculista, frio, cruel, ele não está nem aí com isso aí. Pode cair o mundo. Nós tivemos agora a queimadura de duas crianças lá da Zona Sul. Pegou, alguns falaram sem, o casal deixou as crianças em casa, deixou o bisavô junto e foi fazer compra. Na volta, o menino, antes de voltar, o menino se queimou, o menino de 10 anos e a menina, a irmã de 6 meses, se queimou. Foi um acidente, certo? A UTQ não é que está parada, ela está paralisada. Não vai ter mais UTQ em Marília, certo? Hoje, eu podia mentir aqui, falar que a responsabilidade é dele, etc., mas eu não quero ser mentiroso que nem ele. O fato, Ronaldo, é que o caminho do mal, ele é largo na entrada e lá na frente ele afunila, é estreitíssimo. Veja bem o que está no colo dele, é o UTQ da Santa Casa, CDHU e Camelô. Problemas complexos para resolver, ele não está nem aí. Eu não vi uma nota dele sobre a queimadura das crianças, uma nota. Imagina se ele vai visitar os pais, etc. Isso é querer demais, não é? Hoje, Camarinha, sei que é um estudioso da política aí, com quem eu aprendi tanto, hoje o Daniel é um governante numa situação como nos Estados Unidos. no fim de mandato lá, quando o cara está mal, descendo a ladeira como ele, lá é chamado de pato manco, pato manco, lame duque, no Brasil é um cadáver em sepulto, um insano, é um insano, fazer o que ele está fazendo é insanidade, só que ele não rasga dinheiro não, viu, João? É insano, a gente pensa que é meio louco, só que ele não rasga dinheiro, viu, Rose? Não rasga, é só insanidade. Ele está sem partido. Vou sugerir alguns partidos, vereador Fefe, nosso presidente em exercício, para a filiação dele. O PDA, partido do abandono, o PDB, partido dos buracos, e o PDR, partido dos radares. Ele escolhe aí, qualquer um que escolher, está bem escolhido. Bom, Marília, Camarinha sabe mais que é isso. Marília nasceu no berço do café, teve o ciclo do café, certo? O alto cafezal, etc., pereirinha, medo de abril, etc. Depois o ciclo do algodão, depois o bicho da seda. A economia foi se diversificando. capital nacional do alimento, prefeito amigo da criança, prefeito recebeu o prêmio Ayrton Senna das mãos da Viviane Senna em Brasília. Eu estava presente. Camarinha esteve lá. Lembra disso, Camarinha? Viviane Senna. Unicef, não é? Não, do Instituto Ayrton Senna também. Cidade que mais cresceu no estado de São Paulo em 99, 2000. 9,8%. 645 cidades, foi a cidade que mais cresceu em 99, 2000. Antena paulista, Globo e Filipe. É, não tinha redes sociais? A Globo anunciou, a Antena Paulista, o saudoso João Milbetting anunciou. Vamos lá. Então, eu considero, eu considero que a cidade, ô João, a cidade está na falência múltipla dos órgãos. Falência múltipla dos órgãos é que não tem mais solução com esse governo, com esse médico, certo? Educação, educação. Quem plantou a rede de educação em Marília, EMEIs, EMEFs, transformar a EMEI para EMEF, PSF, UBS, está aqui, três vezes o prefeito. Ele plantou e o Daniel destruiu. A educação, só para você ter, eu vou dar uma rápida aqui. A educação é o seguinte, o maior exemplo de que a educação vai mal é que o secretário da educação, pela primeira vez na história da cidade, recebeu a Polícia Federal na porta às seis horas da manhã. Foi acordado às seis horas da manhã. secretário da educação, olha o exemplo da educação. Nunca aconteceu isso em Marília com nenhum outro prefeito. E continua, continua, continua secretário. Faz de conta que não aconteceu nada. Fez uma licitação ainda desse, o Fefe? Limpeza das escolas. Minha esposa é aposentada das EMEIs e do Estado. Limpeza das escolas é o único problema que não tem nas escolas. A vida inteira as escolas foram limpas. Nunca alguém chegou para mim ou para qualquer virador e falou assim, ô, a minha escola está suja, está um mato, está não sei o quê. Mentira. Essa limpeza é interna. Ele contratou uma empresa por 16 milhões, 290 funcionários, e a empresa não está pagando os funcionários. 16 milhões de reais. Eu nunca vi contratar gente. Aí chega, eu perguntei para as pessoas que foram contratadas. Chega lá a pessoa para limpar a escola, mas já tem gente para limpar a escola. Aí tromba. Aí tem que ir para o jardim, tem que ir para a cozinha, e entra o pessoal novo, novo. É bom as crianças receber pessoas novas, desconhecidas dentro da escola. Isso é uma palhaçada, uma safadeza. Depois ele veio com uma farsa da premiação. Ele foi em São Paulo. Lá é assim, se você for na São Silvestre, tem 5 mil participantes. Se você for lá, Ronaldo, se você for lá, você traz um troféu. Pode chegar em 5 mil. Você traz o troféu, um lembrete. Você não vai para o pódio nunca, mas ele foi lá, bateu a foto e falou da educação. Falso, mentiroso. Falta d'água. Você já viu uma cidade se desenvolver com falta d'água? Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. A única vez que eu vi o consumo de Marília bater com a produção, empatar. Empatou produção com consumo. Como é que deu o empate? João, sei que eu não estava em Marília na época. O empate se deu porque esse moço aqui construiu a represa do córrego do arrependido. Dois milhões de metros cúbicos de água por hora. Dois milhões dá seis, sete poços profundos. Então, às vezes, o camarim é muito injustiçado, porque a água que nós estamos utilizando hoje é lá de 2002. Se não tem, palavra de pessoas do DAE, se não tem a barragem do córrego do arrependido, não tem água. E o ano que vem vai faltar água, porque a barragem do córrego do arrependido não recebeu manutenção, já está em um milhão a produção, caiu 50%. A moça lá fala, Monteiro, o ano que vem eu não sei. Quem está nos salvando, quem está salvando o sistema é o córrego do arrependido e a barragem do arrependido, feita no governo Camarim. A concessão do DAE, já falei, vou voltar. Cheia, suspensa. Em 2016, o homem gravou, o presidente em exercício FEV, o homem gravou, eu não vou fazer a concessão do DAE, foi lá, registrou no cartório em 2016. Mas que homem é esse, gente? Para enganar o povo. Aí vem o dia da concessão e uma pressa para fazer a concessão que eu nunca vi na minha vida. Bom, vamos lá. 2,7 bilhões, 35 anos nas mãos de uma empresa. Desobediência judicial, pressa, desespero, faniquito, deu um faniquito nele. Faniquito. Aflição, ansiedade, agonia. Sabe o que vem depois, o Bássio, já sei que já tem experiência daqui, tarifácio, tarifácio e demissão, como tem em todo o... É só estudar. Ver o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, lá em São Paulo agora com a iluminação pública, a Enel, né, a Enel, é demissão, é 40% vai embora, certo? E a passagem da circular, gente? Se valesse, é que caiu esse aumento de passagem. Caiu através do Camarinha, da Fabiana, o Vinícius assinou também, etc. A passagem da circular, eu olhei, eu não vim aqui mentir porque eu detesto mentira, eu detesto Daniel Alonso por causa das mentiras. Então, eu vou mentir, tem 27 capitais, todas com a tarifa menor que a de Marília, todas menor que a de Marília. E lá, o trajeto, lá é 40 quilômetros, 30 quilômetros, 20 quilômetros, nas capitais do Brasil, todas com tarifa menor. Aqui, aqui anda 4, 6 quilômetros, um ônibus caiu no nosso pedaço e um terminal, terminal urbano não tem banheiro, não tem banheiro, não precisa falar mais, né? Seu Alisson, o senhor tem todo o direito de ser pré-candidato ao prefeito de Marília. Tem que se colocar mesmo, tem que se mostrar. Agora, o senhor não tem direito de fazer campanha antecipada. Vai pegar a cesta básica da Copinha, pegar a Selma, a primeira-dama, que já está prendendo as traquinagens do marido também, e vai para as periferias entregar a cesta básica, sendo que para a cesta básica tem que ter critério. Vai nos CRAS, vai na Secretaria do Bem-Estar Social, lá que é lugar de entregar. Se não, não vai fazer um caminhão de cesta básica, que a maioria não tem compromisso, não tem cargo público, vão entregar na Vila Nova, na Vila Barra, vão entregar em tudo. Quer dizer... Em que pese o tempo esgotado de 15 minutos, considerando que tem dois oradores apenas e o tempo é de uma hora, vou conceder mais 15 minutos, vossa senhoria. Ok. Fica à vontade. Vamos lá. Então, Alisson, seja candidato mesmo, é bom, é ótimo para a cidade, mas respeite a legislação eleitoral e que o juiz eleitoral tem que ficar de olho nisso também, senão todo mundo pré-candidato vai sair fazendo campanha e entregando a cesta básica. A dívida, fora a falência múltipla dos órgãos da Prefeitura, educação, saúde, água, asfalto, mato, etc., 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 vai deixar uma dívida de 1,5 bilhões de reais, Renato, 1,5 bilhões de reais até o final do ano. São três megacenas da virada. Três. Quem vai pagar a conta? É muito difícil ganhar a megacena da virada. Nós vamos ganhar. 240 mil pessoas vão ganhar três megacenas da virada para pagar, não é para ganhar. Dois Neymar, mais ou menos. Olha o título que nós temos aqui, morador de rua, entre as 645 cidades do interior, do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo, 30, Marília já está no número 30, que mais tem moradores de rua, só devem perder para as regiões metropolitanas, não precisa falar mais nada, 30, está em número 30, das 645 cidades, Marília está em 30, número 30, 30, 30, em moradores de rua. Agora vamos aos radares, que é o assunto do... Eu pediria para passar aquele filme de Avaré, o Diego pode colocar rapidamente? De Avaré? Olha lá, olha lá, presta atenção nessa matéria. Em Avaré, a CPI dos radares apresentou o relatório final. A recomendação é cancelar o contrato e devolver os valores das multas aplicadas aos motoristas. A leitura e aprovação do relatório foram durante a sessão na Câmara de Vereadores de Avaré. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigou supostas irregularidades na licitação, contratação e funcionamento de 30 radares instalados em novembro do ano passado no município. Os integrantes da CPI apontaram algumas irregularidades, como a falta de estudo técnico por parte da Prefeitura para determinar os locais e os limites de velocidades, que a licitação escolhida por registro de preços não poderia ser usada para a contratação de serviços de engenharia e que há diferença de valores pagos à empresa. Na ata de registro de preços, o valor é de cerca de 3 milhões e 300 mil reais. Já no contrato, constam 3 milhões e 500 mil reais. No relatório, a CPI recomendou a anulação da licitação, o cancelamento do contrato com a empresa Talentec, a devolução dos valores de todas as multas aplicadas aos motoristas e pede a suspensão imediata do funcionamento dos radares. O relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda não tivemos um retorno da Prefeitura e a empresa disse que não vai se manifestar. A Vareia deu um exemplo através da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, a Caixa de Ressonância do Povo, que é em suporte a esses radares, gente. Olha aqui, é prioridade, se não tem boa saúde, educação, morador de rua, mato, não tem água, que priorizar radar, isso é só para arrecadar, é a indústria da multa. 5 milhões e 500 mil reais por mês. Olha só, eu falei aqui, vou repetir, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Se eles fizeram essa maracutaia aqui, eles vão ter que responder aqui. Olha aqui, porque o diabo ajuda você, você vai, aí ele abandona você, você fica sozinho no meio do caminho. Em 2022, sem radares, tivemos 29 mortes. Em 2023, com radares, tivemos 35 mortes, 6 mortes a mais. Não é salvando vidas, Valdeci Fogaça, Valdeci Fogaça, você é um gozador. Não é, não é salvando vidas, é sacrificando vidas. Sacrificamos, 6 marilhenses morreram depois que instalou o radar. Depois que instalou o radar. Se tivesse salvado uma vida, se fosse 28, tinha salvado uma vida. Você não salvou nenhuma. A maracutaia que você fez, morreram 6 pessoas a mais, sacrificando vidas. A licitação foi uma ação entre amigos. Uma ação entre amigos. Rose, minha querida, entre amigos, fizeram a licitação entre amigos. Para inglês ver, salvando vidas, Valdeci Fogaça, lá é do Daniel, olha o que foi aqui. Foi uma ironia, uma zombaria, uma brincadeira, uma chacota do presidente Valdeci Fogaça. E veio 2023, terminou, veio o resultado, 6 mortes a mais. Para que será que tem o radar, gente? Vocês sabem por quê. É um jogo, fizeram um jogo de compadre, fila, nunca vi fila dos despachantes. Foi um despachante, desde a gente fazia o meu licenciamento, tinha fila. Primeira vez. Todo mundo apavorado com multa, etc. Criou a fila dos despachantes. Aí ele está tão desesperado lá, nem durme. Ele ligou para um monte de gente não vir. Ele está criando agora, contratando a empresa para parcelar as multas. Olha que homem bom, hein? Pô, o cara é legal esse Valdeci Fogaça. Você quer parcelar as multas. Faz os boletos, manda fazer os boletos, manda para o boleto pronto já. Eu, uma vez, eu chamei ele de zelador de chaca, que é uma profissão honrada, honrada. Eu já fui, o Daniel Alonso e o Valdeci Fogaça. Eu já fui ajudante da minha mãe como boia fria. Eu tinha oito, nove anos em Assis. Eu subia num caminhão para ir apanhar algodão na região de Assis, com muita honra e com muito orgulho. Você, Valdeci, foi zelador de chacra. É uma empresa, é uma atividade honrada. Por que você ficou tão nervoso quando ficaram sabendo da sua origem? Você não gosta das suas origens? Isso é um dos piores defeitos, um dos piores vícios que um homem tem, o Demar. É querer apagar o passado. O que é isso, pô? O negócio é do fim do mundo. Frustraram ou fraudaram, previamente combinado, o caráter competitivo do certame, do procedimento licitatório, para obter vantagem decorrente da juducação do objeto da licitação. Olha a pena, criminalmente, não é uma questão política aqui na Câmara. A pena, Valdeci, olha a pena, de dois a quatro anos e multa, multa. Observa-se atos nebulosos ou ilícitos quanto à lisura do certame, as empresas participantes possuem. Olha aqui, parece a nora dele, ô Camarinha. Parece a nora do Daniel. As empresas têm todas que entraram aqui na concorrência. A nora dele tem mais CNPJ que o ator de junho. CNPJ, todas as empresas têm CNPJ ativos, mas tudo amigos, eliminaram a competitividade para pagar menos, que deveria ter. Talentec, tecnologia, Segete, mobilidade, especializados e tal, já dá um tapa em três, que são tudo amigos, e fica essa Talentec. Houve ajustes para não haver concorrência entre as empresas. Câmara Municipal de Varé conseguiu ver tudo isso e acabou com o radar. Olha só, tem o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Se você for falar CONTRAN para o Valdeci Fogaça, ele fala, o que é isso? O que é CONTRAN? Eles fizeram tudo nas coxas, fizeram do jeito que eles quiseram. Fizeram do jeito que eles quiseram. Em Rondonópolis, a mesma empresa, a Talentec, responde por fraude no processo listratório, denominada lá Máfia dos Hadares. O prefeito do município, Camarinha, juntamente com outros oito envolvidos, tiveram 22 milhões de reais em bens bloqueados pelo Tribunal de Justiça. Olha o nome do prefeito, até o nome é meio esquisito. Percival Argemiro, lá em Rondonópolis. Até o nome é esquisito, não é? É um negócio impressionante. Está aqui o nosso especialista em trânsito. Estudo técnico inexistente. Olha só, eles apresentaram o estudo que era para apresentar antes, eles apresentaram após, após. Eu vou fazer uma casa, você vai fazer uma casa, Ronaldo? Você não faz projeto, você faz a casa. Depois, você faz o projeto. É o que eles fizeram. Certo? O que o CONTRAN recomenda? Doze meses antes, já tem que começar a fazer os estudos. Certo? Estudo técnico. Não co... Para ver... E outra, não coloca radar por velocidade aqui, segundo o CONTRAN. Coloca radar naqueles pontos crônicos, cruzamentos crônicos, que têm acidentes. Porque, às vezes, você tem oito acidentes no local, mas não é a velocidade. Não é a velocidade. Certo? Não tem responsável técnico, não tem ninguém do CREA. Aquele radar da Avenida de Santo Antônio era brincadeira. No início, eu vi, eu vi, no início, tinha um radar, que eles primeiro colocaram o radar, depois eles colocaram a sinalização do radar. Aí eles perceberam a jogada e foram lá no outro dia e arrumaram. Então, primeiro tinha o radar, depois tinha a sinalização, por 24 horas. Aí algum mané passou lá, já deve ter avisado alguém aí, pronto. Dezessete mil multas no primeiro 30 dias. A Endurby não divulga, ou seja, não dá transparência de quanto recebe a MATRA. Teve que entrar na justiça, justiça. Tem um ditado milenar, vou descer fogar, tem um ditado milenar. Quem não deve, não teme. Não eu criei agora, não. Ele é milenar. Quem não deve, não teme. Por que você teme passar os valores, divulgar os valores que foram arrecadados? Por que será? Deve ter coisa aí, não é? A MATRA teve que entrar na justiça. Rogerinho, vereador dessa casa, quero falar uma palavra especial para você, Rogerinho, porque aqui dessa tribuna, você falou um dia desse numa CPI. Eu ouvi, salvo engano, você falou daqui, desses dois microfones, numa CPI. E você fez um requerimento direto para a Endurby, para o Valdeci, pedindo uma série de coisas. Quanto foi gasto, quanto foi arrecadado, quantidade total de atuações, por que não foi feito o procedimento, aplicativo, etc. Como foram os limites de velocidade aferidos. Tinha que pegar quanto tinha de velocidade ali nos cruzamentos, não pegaram. Enfim, isso aqui são tudo perguntas considerando do vereador Rogerinho, que é pré-candidato a prefeito. Ótimo. Quanto mais pré-candidato tiver, melhor. Para a cidade, para o povo ter alternativa. Mas, mas, tem que demonstrar as coisas aqui na Câmara. Suspeita de irregularidades, informações. Só com o mandato de segurança, a Camatra conseguiu 28 pontos de radar, e mais as câmaras lá de cima, dá 55 pontos dispositivos. 55. Absurdo. Então, você passa na estrada, vai ter agora 20, 20 radares, de Bauru a Flórida Paulista. 20. Aí você entra aqui, tem 55. É melhor entrar lá na casa do Big Brother, então. Entra lá na casa do Big Brother. Olha, se você for convidado, é melhor você ir lá na casa do Big Brother. Vai ser menos vigiada que aqui. Entendeu? O engenheiro que assinou o estudo técnico, tem suspeita de... Em Avaré, foi a mesma coisa. Tudo que aconteceu em Avaré, aconteceu aqui. Mesma empresa, mesmo engenheiro. Virou o mar de lama. Virou o mar de lama, ô Camarinha. Mar de lama. O governo Getúlio Vargas, através do... Como é que chama lá o opositor dele lá? O deputado lá, que foi duas vezes governador, e quando morreu o Getúlio, tinha três índices de propriedade. Quando morreu, o deputado, acho que o senhor não morreu, tinha 70 lábios de propriedade. O Getúlio... Daniel Alonso, você não lê, você não lê, você vai mexer com outras coisas. Você não gosta de ler, de ter informação, de ter cultura. O Getúlio Vargas se suicidou porque o governo dele virou um mar de lama. Mar de lama, igual o seu. Por falar em suicídio, nós estamos virando a capital nacional do suicídio. Capital nacional do suicídio. 3 mil pessoas na fila, saúde mental, 5 anos para ser atendido. Olha o que aconteceu em 8 anos, gente. A cidade que era uma coisa se transformou nesse mar de lama, nesse caos do governo Daniel Alonso. Para encerrar, os vereadores, eu tenho assistido, eles vêm aqui, todos eles, é lógico, o Fefe e o Eduardo também, criticam a administração. Todos eles, sem exceção. Falam, falam, cobram, etc., só que eles não conseguem criticar o administrador. Eles não conseguem falar assim, ô, Daniel Alonso, manda embora o Gastão, manda embora a professora Renata lá da educação. Eles não conseguem. Eu acho que algum problema cognitivo, eu espero que nessa CP aqui, eles consigam. Porque, ô, Daniel, ô, Camarinha, vem aqui, é contra a administração, só fala de problemas na administração. Depois, chega ali na cadeira, muda tudo, não vota. Ó, para encerrar, é que nem galinha, cacareja, 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 aqui, ali, não vota, não bota o ovo. Muito obrigado, um abraço a todos, muito obrigado. Só uma pequena observação, nem todos os vereadores não criticam nominalmente o prefeito. Eu, por exemplo, se você entrar na minha rede social, Instagram, por exemplo, arroba Agente Federal Júnior Feffin, semanalmente eu cito, inclusive, o nome do administrador, não apenas a administração. Seja quem for, se eu entender que o administrador esteja cometendo um ato irregular ou desqualificado, eu não tenho nenhum problema em citá-lo. Então, às vezes, essa generalização, a gente tem que dar nome aos bois. Agora, passo a palavra ao segundo representante da comunidade inscrito, senhor Fabiano Brás Silva, que abordará os temas questionamentos diversos da cidade, abordando a crescente dívida pública da cidade de Marília, e que tem 15 minutos à sua disposição. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano. Terceira vez que eu estou aqui na Câmara, cobrando de forma direta o governo que hoje está aí, assolando as nossas famílias, gerando um transtorno individuatório que vai ficar aí para os futuros prefeitos, que eu não sei como vai ser pago. E como eu solicitei no requerimento que eu iria questionar o governo atual sobre o endividamento da nossa cidade, eu começo aqui com algumas telas, dívidas, quando o governo Daniel e seu vice, Cícero de Ceasa, uma pessoa que eu tinha um grande respeito, que na sua época ele batia de frente com o Camarinha, está aqui, o filho dele, e sempre trabalhando de forma firme e voltada para a população. Nesses últimos anos, nós vimos o contrário. Ele está quietinho, de olhos fechados, enquanto a nossa cidade vai afundando e os nossos cidadãos que aqui moram, também juntos se afundando em dívidas. Quando o Daniel entrou, peço até desculpa, porque eu saí candidato também na época, não pedi cargo algum, só pedi que ele honrasse as palavras e as promessas de campanha que ele fez a toda a população, que se dessa forma ele cumprisse, eu já seria beneficiado. Nós já víamos cansado dos políticos anteriores, porque a dívida, quando ele pegou, de algumas centenas de milhões, veio de gestões anteriores, a família Camarinha, a família Toffoli, Bugarelli e por aí vai. Eu estou aqui para dizer a todos, principalmente você de casa aí, se estiver nos ouvindo, nenhum prefeito, eu tenho 45 anos, nenhum prefeito, eu venho até hoje, que realmente veio trabalhar para resolver os problemas da nossa cidade. Nós lutamos tanto para tentar tirar algumas células cancerígenas, assim como diz até o Roberto Monteiro, e ver alguém que realmente trabalhasse ou doutrinasse o governo como gestão, porque há 40 anos eu não vejo gestão, não vejo gestores, eu só vejo políticos aqui na nossa cidade. A dívida, quando o Daniel entrou, estava lá beirando os seus 300 e poucos milhões, já vindo de governos anteriores. Acredito também que até a Câmara venha fazer parte disso, como cúmplice, porque esta casa aqui é a primeira ferramenta de fiscalização do Executivo lá na ponta. Quando os vereadores que aqui se apresentam, alienados à situação do município, a nossa população sofre e, consequentemente, a saúde do nosso município. Penso eu que, quando o município flui bem em suas ações pelo governo, a população também vive melhor. E, quando ocorre o oposto, a nossa população sofre junto. E ao saber dessa dívida que hoje chega a um bi, um bilhão e 300 milhões de reais, isso é inacreditável para a população pagar. Eu vou refrescar a cabeça de vocês, mas os últimos, se diz, prefeitos que passou por a nossa cidade nos últimos 15, 20 anos, nenhum deles mora em Marília. Eles vêm para Marília, compram o imóvel, criam uma dívida impagável. E, depois, quando sai, junta a sua malinha e, ó, vai embora, torrar o nosso dinheiro. E eu, indignado, não é de hoje, de 15, 20 anos, eu não sei como. A população fala amém para tudo isso. É a terceira vez que eu estou aqui questionando as ações do governo atual, né, e essa Câmara, essa casa está inerte. Eu não sei em que mundo esse pessoal vive. Eu não sei. Um bilhão e meio até final do ano aí, as expectativas, né, pode chegar a dois bilhões se esse cara vai entregar essa casa com a dívida. Os funcionários públicos que hoje aqui trabalham, né, cinco mil, seis mil e poucos funcionários, como é que vai ficar o ano que vem para receber salário? Se nós temos uma dívida de mais de um bilhão e meio para pagar, a receita do município não é isso. Eu pergunto aos fiscais da Direto aqui, que são os nossos vereadores, pô, coloca a mão na consciência, vocês estão aqui há 20 anos, tem gente que quando entrou aqui, nem barba tinha, e a nossa dívida vem aumentando. Isso não vai ter fim? Quando? A população tem que ficar se matando para custear a todos essas despesas? Que política, não vou falar nem gestores, que nós não temos gestores. Nós nunca tivemos, ao meu ver. Cada um que entra aqui aumenta o buraco e cada vez fica mais cara a conta para os cidadãos da nossa cidade pagar. Os impostos, o ano que vem, devem aumentar estupidamente. Eu não sei quem é que vai entrar como prefeito, né, mas eu espero que surja alguma pessoa honrada de princípios e valores morais que possam realmente trabalhar de forma adequada e resolver os problemas da nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós temos dezenas de áreas esportivas abandonadas na cidade, nós temos bairros, as extremidades da cidade abandonadas, lastimavelmente, não tem asfalto. O governo atual, o Cícero e o Ceasa, se dizem aí que resolveu o problema do esgoto da nossa cidade, uma mentira. Eu ando de bike por aí, eu vejo esgoto correndo a céu aberto, é uma vergonha. Eu vou falar a verdade a todos vocês. Se fosse crime político vender em sua propaganda, quando está fazendo lá a campanha eleitoral, se fosse crime ele falar que vai fazer tal ações em seu governo e ele não cumprir e fosse preso, eu vou falar a verdade para você, 100%, 99% dos políticos de todo o país estariam na cadeia. Deveria ter uma lei nesse sentido, porque a população, por mais que ela não acompanhe a política, na nossa cidade e no Brasil afora, precisa ter uma lei mais severa para poder cobrar, porque a hora que o cara vai fazer a campanha ele fala que vai fazer Deus e o mundo. Não, eu vou trazer Deus para a terra, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, engana a população. E o cara entra, faz o oposto, o cara entra para tentar fazer algo de bom, nós somos enganados pelas palavras. Hoje, nós temos um grupo, na verdade eu faço parte do grupo do Marília Pode Mais, e eu venho falando para eles há anos. Pessoal, avalie os seus candidatos pelas ações que eles tomam. Se a pessoa está lá há três, quatro, cinco, quatro mandatos, cinco mandatos e não fez nada pela cidade, não levantou uma bandeira para resolver os problemas, saca esse cara de fora, dê oportunidade para outros, tentarem fazer o bem. Esses prefeitos que já saíram da nossa cidade, criando, deixou buraco de dívidas para que nós, a população, pagassem, essas pessoas jamais deveriam voltar para o governo. Essas pessoas vêm aqui e não vêm para resolver o problema que nós precisamos. A saúde está uma lástima, a nossa cidade está abandonada, não é de hoje, vem de décadas. Só que está cada vez pior. Como é que vai ficar os funcionários públicos aposentados na nossa cidade? O IPREM tem um rombo lá que não dá para ver o fundo. E essa casa está inerte, os vereadores estão inerte, eu não sei o que acontece. Até quando vai ficar isso? Um bilhão e meio, pode chegar a dois bilhões até o final do mandato dele, que é dia 31 de dezembro? Eu não consigo acreditar que a maioria dos vereadores desta casa estão de olhos fechados e vendo a nossa cidade afundar. Ele não sabe que esses problemas, eles mesmos vão ter que pagar lá na frente. Vocês, vereadores, não vão ficar sentados aqui a vida inteira. Acabou isso aí. Nós vamos trabalhar para tirar vocês que não fazem nada. População, avaliações que vocês tomem perante esse governo. Se vocês estão vendo que eles não estão fazendo nada para melhorar o bairro de vocês, saque esse cara. Não deixe ele voltar para cá porque ele já demonstrou que não tem competência. Até quando nós vamos ter que suportar situações como essa? Não é de hoje que nós estamos passando isso. É de dezenas de anos. Vocês que moram aqui em Marília, vocês estão aqui presentes, vocês sabem disso. Muitos de vocês ficam de boca fechada. Não pode. A gente tem a mania de cumprimentar. Eu não faço isso, tá? Cumprimenta lá um político que vem aqui, abre um rombo de meio milhão, aí quando vem ainda quer tirar fotinha. O que é isso, pessoal? Você está mostrando para ele que fazer o que ele está fazendo é justo. Você não pode jamais pegar na mão de um cara desse. A partir do momento que a população começar a analisar as ações dele, a política no nosso Brasil começa a mudar. E precisamos começar aqui na nossa cidade. Eu já estou com o saco cheio. Não é de hoje, é dívida que não acaba nunca. Dívida que não acaba nunca. Eu vou citar aqui, um bom gestor não iria colocar radar. Se eles realmente quisessem resolver os problemas, já que acham que é uma vírgula que está andando muito rápido, fizessem uma passarela elevatória. Aquela é uma que a gente vê aí, tem várias na cidade. Agora não, o cara cria o radar. Chama-lombo faixa? Lombo faixa. Eu nem sabia o Monteiro aqui que me deu a luz. Pronto, resolvi o problema. Agora não, o cara vem aqui e coloca um monte de radar e com várias suspeitas de irregularidade. E a população que já está sendo estrupada há décadas ainda tem que arcar com esses problemas. Eu tenho dó dos motoboys que trabalham diariamente, ganhando o seu salário humildemente, que não é muito. Ainda tem que custear com essas despesas. 40 por hora, onde já se viu, cara? Isso não existe. Ô, prefeito, você anda de helicóptero na nossa cidade? Você não anda de carro? Ah, não paga multa, né? Lógico, você deve mandar baixar, não é possível. Pelo amor de Deus, rapaz. A população, eu votei no você, me arrependi tanto, cara. Pensando que você ia fazer algo de bom. Ó, estou aqui me redimindo, fazendo a minha parte. E eu quero que você jamais volte mais nem para varrer a rua. E tem mais, se você administrasse a sua empresa como administra o nosso município, você ia morrer de fome, cara. Você ia morrer de fome. Cícero, você é uma vergonha para a cidade, cara. Você não passa nem em frente à minha empresa. Já falei isso aí para você. Na última reunião que nós tivemos, nós queríamos que você saísse. Até então, você tinha bons princípios que hoje eu não vejo mais. Já batemos na sua casa lá, quando você aprovou aqui, ó, financiamento de 23 milhões para gastar quase 12 milhões ali, ó, na pracinha da São Bento. O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, é a grama, o metro quadrado mais caro do mundo. Vocês pagaram ali, né? 23 milhões, sumiu. Agora está o fumo para me pagar o resto da população que está em casa aí, ó, me vendo, né? Que não é de hoje, né? Pelo amor de Deus, eu estou aqui indignado com essa situação. E tem mais. Meu tempo está acabando, mas eu não vou extenuar muito, não. Eu fiquei sabendo que em breve, o próximo mês aí, não sei se é verídico essas informações, mas eu gostaria que chegasse, né, aonde precisa chegar esse vídeo de hoje aí, que nós estamos questionando o atual governo e desgoverno, né? E que nós teremos a visita do nosso governador Tarcísio Imarilha, né? E parece também que o Bolsonaro deve vir. Eu gostaria, só um momento. Eu vou manter o mesmo procedimento do primeiro orador e vossa senhoria dispõe de mais 15 minutos para encerrar aquela uma hora total. Muito obrigado. Se for verdade mesmo, eu gostaria que o pessoal, eu vou depois tentar ter acesso a essa gravação para poder pulverizar na mídia e chegar onde precisa chegar. Ô, Tarcísio, se você realmente for vir para Marília, né, da última vez que você esteve aqui para ajudar a Daniela Alonso, eu estava, tá, travado na garganta aqui, ó, para poder gritar lá, ó, que você estava num ninho de cobra, um monte de gente ao seu lado, né, mas não pude falar. Então, eu gostaria de, antes de vir para cá, né, e se o Bolsonaro for vir mesmo, né, espero que você saiba, né, sei que é do PL, não está no PL ainda, mas parece que tem informação que você deve vir para o PL e deve vir para ajudar o futuro candidato, né, do Daniel Alonso, que é o Alonso, que hoje dirige o PL aqui na nossa cidade, eu gostaria que vocês fizessem um levantamento na nossa cidade, que o governo dele está deixando a dívida para nós de dois, quase dois bilhões aí, se for, esperamos aí que deve chegar até final do ano. Então, avalie, não vem apoiar não, cara, vocês fazem uma luta gigantesca quando, contra o PT aí, ó, que está deixando, já deixou uma dívida de um trilhão para o povo pagar a nível federal, vocês estão em uma luta, né, de décadas, e você vai vir em Marília para ajudar um governo que está deixando aqui no nosso município uma dívida de um bilhão e meio, cara. Você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, não vem não. Eu peço encarecidamente que ajude a divulgar essas informações e precisamos acabar com esses grupos políticos que vêm na nossa cidade para abrir o rombo e só piorar a qualidade de vida da nossa população. nós precisamos de gestores aqui, ô, Tercísio, nós não precisamos de político, não, já tivemos demais. Nós precisamos de bons gestores que venham a resolver de forma íntegra os problemas da nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado, desculpa aí, ô. Oi? Vai ter outra CP? Olha, estou sabendo agora, informação de primeiro momento aí. Estou sabendo que vai ter uma tentativa de abrir uma nova CP, correto, vereador Fefe? Isso? Vai ter uma tentativa? Na próxima segunda-feira deve ser votado a abertura de mais uma tentativa de se abrir uma comissão processante contra o desgoverno que está aí hoje, que é a gestão Daniel e Cícero e sua cúpula. E eu gostaria de toda a população, ouçam, venham para cá, venham cobrar os direitos de vocês. Não adianta vocês ficarem aí questionando com o vizinho que o fulano não faz nada, o ciclano não faz nada. Venham cobrar aqui, ó. E nas urnas, né, se esse pessoal que está aqui não faz nada por vocês aí nos seus bairros, seja norte, sul, leste e oeste, é porque vocês não fizeram uma boa escolha. Vocês acreditaram nas palavras deles. Não acreditem na palavra. Avaliem as ações. Só assim nós vamos conseguir mudar a nossa cidade, né, e vocês terão a qualidade de vida melhor. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos vocês e até a segunda. Sr. Presidente, eu gostaria de, é, por uma informação aqui, eu fui prefeito três vezes, nunca deixei um centavo de dívida, nem fui por aí também. Não, 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 não. Belardo, não, peraí, mas aqui, certo, mas aqui quem manda, quem que manda sou eu. Quem está presidindo a sessão sou eu. Então você não vai colocar seu dedo para ligar o microfone e atuar como autoridade aqui. Vossa senhoria tem todo o respeito dessa casa, é um político, foi prefeito nosso, foi vereador dessa casa, foi deputado, tem todo o respeito. Mas nessa casa, no momento, eu estou presidindo aqui, quem manda sou eu. E eu não disse o contrário. Tudo bem, então vamos manter a ordem. Eu não disse o contrário. Encerradas as participações dos representantes da comunidade, a presidência consulta a secretaria se há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presidência de tribuna livre. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti